Música Olá para vocês que nos acompanham de casa, estamos no ar com o Câmara Informa. Na edição de hoje você confere, após mudança na lei, Conselho de Saúde terá mais autonomia. Vereador Zé Luiz da Farmácia expande lei de libras. Projeto Março Lilás é aprovado na Câmara Municipal e a Secretaria de Educação presta contas aos vereadores. A estrutura do Conselho Municipal de Saúde foi alterada a partir da aprovação do projeto EM-03 aprovado na Câmara. Segundo o vereador Renato Ferreira, a lei trará mais autonomia para o Conselho trabalhar. Nós estamos adequando a lei federal para dar mais autonomia ao Conselho e para fazer um controle social melhor das ações do nosso município. E essas alterações vão dar autonomia até para as despesas que tiver dentro do próprio Conselho. O próprio presidente tem essa autonomia de estar fazendo essas ações. Anteriormente tudo era discutido no Conselho e o presidente não tinha certas autonomias? É isso que a lei está alterando? A questão da autonomia orçamentária, ela ficava por conta da Secretaria de Saúde. Agora está se dando mais autonomia para eles poderem trabalhar e estar representando na nossa comunidade. Quais que são as periodicidades das reuniões do Conselho? Como que o Conselho tem trabalhado aí na cidade? O senhor tem acompanhado? O Conselho é toda a última quarta-feira do mês, às 18h30, eles se encontram lá na sede dos Conselhos, tem as reuniões ordinárias e sempre tem as extraordinárias também. E o Conselho, através do presidente Warlo, está sendo muito participativo, participa de várias ações, não só da área da saúde, até da área ambiental também. Eles têm dado muito suporte ao nosso município. O vereador José Luiz da Farmácia expandiu o texto da Lei de Libras com o intuito de atender também pessoas com deficiência auditiva. Na verdade essa lei já existe desde dezembro de 2012, que é a Lei 7.625, onde costava no seu artigo primeiro apenas as pessoas surdas. O que nós fizemos foi uma incrementação nessa lei, colocando também as pessoas com deficiência auditiva. A gente vê a necessidade, hoje o número de pessoas, como foi falado no IBGE, 9.700.000 pessoas com deficiência auditiva, sendo dessas 1 milhão de pessoas jovens com menos de 19 anos. Então o nosso pensamento, a gente está vendo aí, que precisa fazer a inclusão, a socialização dessas pessoas, que muitas das vezes, ou se elas estão em um evento, elas querem estar participando, interagindo da mensagem do que está sendo falado e comunicado. Então desta forma esperamos que ela seja sancionada, que ela torne a lei nesse projeto, e que as pessoas com essas deficiências, não só o surdo, mas como todas as deficiências auditivas, possam estar participando e interagindo no seu meio social. A modificação também está abrangendo para outros tipos de órgãos, que não sejam apenas órgãos públicos? Sim. Eventos de grande porte, que tenham um número de pessoas com participação pública, não importa se sejam só órgãos públicos, mas que sejam de uma forma coletiva, para que quem estiver participando desse evento esteja realmente, como já falei antes, interagindo de uma forma em um todo. O projeto Marcio Lilás, de autoria do vereador Ademir, pretende levar informações às escolas sobre a Lei Maria da Penha. A proposta foi sugerida dentro das oficinas do Parlamento Jovem. O projeto Maria da Penha vai à escola, Márcio Lilás, é um projeto de minha autoria que quer fazer com que as pessoas comecem, desde pequenos, a conhecer a Lei Maria da Penha, as suas sanções, e como respeitar, fazer-se respeitar pelo conhecimento da lei. Ir à escola, por quê? Porque eu penso que ir à escola é onde a gente vai começar a ensinar, nós vamos começar a fazer a cultura das nossas crianças. Às vezes as pessoas já são de idade, é difícil a gente pôr na cabeça delas, mas de uma criança, se a gente começar desde pequeno, a gente consegue fazer, implementar a educação e a respeitar o semelhante. Quanto ao Marcio Lilás, é um mês que eu escolhi, para a gente implementar, intensificar essa divulgação, indo até as escolas, distribuindo flyers, banners, para a gente estar fazendo palestras nas escolas, e isso que eu quero. E gostaria também de aproveitar e pedir ao prefeito que ele sancione essa lei o mais rápido possível, para a gente possa, nesse ano ainda, conseguir implementar essa lei, colocar ela em atividade nas nossas escolas, nas nossas cidades. Essa distribuição de panfletos também vai contar com alguma parceria do Executivo, ou vai ser uma iniciativa do senhor mesmo? Pois é, e se a gente vai contar com a participação do Executivo, participação da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cultura, e também a gente pode contar com a nossa Escola do Legislativo, que vai ajudar a gente na divulgação e na panfletagem. A gente pode contar com parceria privada, pessoas que possam querer, e também do Conselho Municipal da Mulher, que é grande interessado, tem grande interesse nesse projeto. A Secretaria Municipal de Educação prestou contas aos vereadores de todas as atividades ao longo de 2018. Na ocasião, projetos e adequações foram alguns dos pontos apresentados para os vereadores na tarde da última segunda-feira. Achei que foi muito positivo, a Secretaria de Educação estando aqui, mostrando o que eles fizeram em 2018, questionamos a respeito de uma suplementação de mais de um milhão de reais, que essa documentação vai chegar para mim, mas senti assim que foi tudo tranquilamente, algumas secretarias não puderam estar aqui, justificaram verbalmente, e vão marcar então para essas secretarias que não puderam estar aqui, conforme o cronograma, que vai ter outra data para que eles possam fazer prestação de contas aqui na nossa casa. A Câmara Municipal de Divinópolis, em parceria com a Prefeitura, está disponibilizando os computadores do CAC para os cidadãos poderem responder à pesquisa de mobilidade urbana que está disponível no site da Prefeitura. O plano está sendo desenvolvido pelo município desde o mês de dezembro, é a oportunidade que a população toda tem de participar, de dar sua parcela de colaboração para a execução desse plano. O município nomeou uma equipe, através de decreto, uma equipe multidisciplinar, com caráter bastante técnico, porque o plano é um plano técnico. Nesse plano, a gente vai recolher as informações e montar um plano, que depois, num segundo momento, vai se tornar um projeto de lei, para vir para aprovação na Câmara Municipal. E, nesse plano, vão estar contidas todas as diretrizes do município no que diz respeito às políticas de mobilidade urbana. Então, qualquer investimento que o município for fazer, ele vai fazer essa consulta no plano de mobilidade urbana para ver o que está sendo direcionado lá dentro. Então, é a oportunidade que a população tem de estar falando o que é preciso dentro do município na área de mobilidade urbana. Então, assim, a gente está ouvindo a população. Nesse momento, a gente tem disponível no site oficial do município as pesquisas para serem respondidas. São três pesquisas que não levam mais do que cinco minutos para serem respondidas, onde cada cidadão vai poder participar de acordo com a sua realidade. A pesquisa é bem direcionada, dando as suas sugestões, inclusive, na última pesquisa, pode dar sugestões em função do local que ele residir, dos serviços que ele usa para a mobilidade. Então, assim, o que a gente pede é a participação da população. Tem a Câmara Municipal, inclusive, disponibilizou o CAC para poder a população que não tiver acesso à internet pode vir aqui, está procurando e usando os computadores no CAC para poder fazer essa pesquisa. Essas pesquisas também já foram divulgadas nos CRAS, está sendo divulgado em escolas, foram feitas pesquisas, reuniões e pesquisas em várias entidades do município. Então, a gente quer fazer um plano que tenha uma abrangência, que tenha uma participação, que realmente ele possa retratar a realidade do município e orientar as políticas públicas nessa área de mobilidade urbana. E o Câmara Informa de hoje está terminando. Não deixe de conferir nossas matérias no portal do Legislativo e nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania. TV Câmara, a imagem da cidadania.